Olá pessoal, tudo bem com vocês? Muito bom dia, tarde e noite, dependendo do momento que você me assiste. Eu sou o Bruno Mazzoni e no vídeo de hoje eu vou trazer uma ação que eu sou fanzaço e que talvez no momento atual, com a crise hídrica e toda a, não digo má fé, mas toda a frustração com ações que distribuem bons dividendos, que são boas pagadoras de dividendos, no momento atual com a eminência da reforma. Eu vou falar da Engie, vocês estão vendo na telinha aí o disclaimer, fotinho do logo da Engie, que é um ativo que eu gosto bastante, candidatíssimo a estar na nossa carteira. Carteira pessoal que vai ser iniciada na segunda-feira, dia 12, hoje é dia 8, eu gravo para vocês, eu vou fazer uma live, eu e a Necton, o pessoal da Necton lá estava arquitetando algum tipo de distribuição de comunicação via e-mail, PDF e tal, Telegram. Bom, a gente vai fazer tudo isso, mas antes uma live e muito provavelmente essa live deve ser pública e eu devo expor ali dois ativos dessa carteira, dois ou três ativos, não sei, ou um que seja, mas vai ser uma live pública para todo mundo iniciar de um vídeo junto comigo, porque a ideia dessa carteira não é só uma carteira como vocês têm aí, de todas as casas de research, muito eficientes e tudo mais. A ideia também é passar o educacional ou talvez até o operacional, talvez até não, o operacional também, ou seja, compra e venda, a gente compra, vai ser uma carteira de dividendos previdenciária. E a Engie está ali, olha, não digo que é certeza, mas muito próxima de estar compondo essa carteira, pelo menos no início. O valor, pessoal, vocês votaram lá na comunidade, vai ser uma carteira com aporte inicial entre 5 a 10 mil, e depois a gente vai mensalmente construindo esse patrimônio, eu vou construindo esse patrimônio para mim, e vocês vão cornetando, vão me assistindo, só que quem tem conta na Necton, quem abriu conta na Necton, o link está na descrição, é gratuito, só precisa abrir conta e depositar um cascário lá, se você quiser me avisar via e-mail, avise, porque aí eu conecto você diretamente com o back office lá, mas é só abrir conta e ativar, depositar algum valor lá, que você vai ter acesso a esses vídeos privados, mas essa primeira live, na segunda-feira, na abertura do pregão, vamos colocar entre 10 e 15, 10 e meia, eu vou estar ao vivo com vocês aqui, esse é meu plano, para uniformizar, todo mundo começa de uma live, seja você entusiasta, ou seja você que abriu conta e tal, essa live é pública, e aí depois o pessoal da Necton consegue disparar o link dela para todos os correntistas lá, e depois os próximos vídeos serão não listados, privados, etc, que é para o pessoal lá da Necton, essa é a parceria, que compõe corretagem zero, profit chart também zero, e a minha carteira, minha jornada na verdade, de investimentos em uma carteira de dividendos, barra valor, barra previdenciária. Bom, pessoal, falei, 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 vamos começar com o vídeo, eu estou preparando aqui a agenda de pagamentos para segunda-feira, das empresas que pagam dividendos e a Engie está lá, mas a Datacom já faz um bom tempo, foi dia 11 de maio, então a Engie vai pagar cerca de 74 centavos líquidos, dividendo, ainda não tributado, e Bradescão também paga dividendos interessantes, 49 centavos, juros sobre o capital próprio, perdão, 49 centavos para a ação ordinária, 53 centavos para a ação preferencial. Então segunda-feira, estou falando com vocês, na quinta, porque sexta é feriado, segunda-feira começa os pagamentos, e infelizmente não tem Datacom, estamos pobres de Datacom aqui nesse finalzinho de semana. Bom, aqui pessoal, eu trago histórico de dividendos distribuídos pela Engie, então se não, se meus olhos não mentem, 2010 foi o último ano que a Engie pagou menos de R$1,00 por ação. Depois, todos os anos seguintes, pagou entre R$1,60, R$1,20, até R$4,14 em 2018. Então é uma ótima pagadora de dividendos, não tem como negar. Tem que fazer parte da minha carteira? Não sei. Eu vou dar uma cornetada, aí muito provavelmente ela está ali ganhando vários patamares para ser eleita. Devo começar a carteira com poucas ações, porque o capital é pequeno. Aí junto, vou percorrer com vocês, com vídeos, pelo menos dois vídeos mensais, comentando sobre a carteira, construção do patrimônio e também as escolhas, composição. Mas o início, como eu falei, segunda-feira e vai ser público aqui no canal para vocês. Engie voltando a ela, sensacional, paga muito bem, paga bons dividendos. Saúde financeira dela é ótima, então ela tem baixa alavancagem, começou a ter uma alavancagem um pouquinho mais ácida de 2019 para 2020 e em 2020, porque está fazendo novos investimentos, só que o EBITDA acompanha. Então a gente vê o EBITDA crescendo junto, então quando a alavancagem cresce e o PIB da empresa cresce também, o EBITDA, principalmente o EBITDA, mais do que o lucro, porque o lucro às vezes tem não recorrente ali, pessoal, é ótimo, ou melhor, sustentável. Ótimo, a gente nunca sabe, é uma gestão, é a estratégia da gestão, mas faz muito bem o lucro operacional da empresa crescer junto com as dívidas. A gente tende a entender que o CAPEX está virando caixa, os investimentos estão virando caixa. Então é uma geradora, também está na função de transmissão, aliás, vamos direto para o site dela. Aqui eu vou dar um foco nas geradoras, pessoal, em todas as maneiras pelas quais ela gera energia. Porém a Engie tem comercialização e transmissão também. Ganha dinheiro com trading de energia, está crescendo em transmissão, está fazendo investimentos em transmissão, assim como todas, transporte de gás natural e uma usina em construção, que eu até vou abrir uma nova aula para a gente dar uma olhada. Mas o momento atual, crise hídrica, correto? Ela tem mais hidroelétrica, a exposição dela é maior em água do que em calor, em vento, em eólica. A gente pode ver aqui, vou clicar para carregar mais. Então, hidroelétrica, 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 mais uma hidroelétrica, aí sim, uma térmica, de pampa sul, depois um conjunto eólico de trairi, depois nós vamos de novo, uma pequena hidroelétrica, fotovoltaica, sol também aqui, termoelétrica, hidroelétrica, hidroelétrica e aqui hidroelétrica. Pessoal, óbvio, eu vou carregando aqui, vai aparecendo as fontes de geração dela. Então, eólica, eólica, hidroelétrica, termoelétrica, fotovoltaica, eólica, termoelétrica, tem muita posição já, já tem operação fora da água, vamos dizer assim. Mas, se a gente olhar o mapinha, a gente pode ter uma noção aí que ainda hidroelétrica é o seu core business. Então, é muito importante colocar isso em xeque, porque no momento atual a gente vive uma crise hídrica e ela está sofrendo não só pela crise hídrica, porque faz geração por água, como também sofrendo pela possível taxação e devemos ter taxação em dividendos. Acho difícil não ter. Então, é um combo que o setor de geração, dentro do setor de energia elétrica, o subsetor de geração está sofrendo. E distribuição também, porque acaba passando para a ponta. Só a transmissão que está ali isento. Mas aqui, pessoal, o site dela é muito bacana. A gente tem total capacidade de entender cada usina, cada parque eólico. Então, é interessante conjunto eólico, que eles chamam. É interessante estudar se você gosta dessa empresa. E, na minha opinião, Equatorial, Engie acho que é talvez o top 1 do setor, para mim, elétrico, de maneira geral. Principalmente uma visão mercado, mercadológica, 100% privada, governança fabulosa. A própria Engie Holding ali dela tem a maior posição no ativo. Então, está mais do que interessada em ver o negócio crescer, em ver as ações subindo. Então, acho que todos os interesses estão alinhados ali na governança da Engie. E aí, eu só termino aqui com o conjunto eólico Campo Largo, que é a usina em construção. Então, mais uma usina eólica. Está em investimento em energia renovável. Está bom? Bem interessante. Sempre dá uma olhada nessa construção. Parte de governança, como eu falei, é um chuchu. Novo mercado, 100% de tag along, 21% de flip float, que é considerado baixo. Porém, é a Engie que está lá, mas o banco clássico. Então, como eu falei, a própria empresa tem muita participação no ativo. Embora seja novo mercado, tem bastante participação, somente ordinária negociada. Então, há interesse, óbvio, da companhia evoluir. A maior geradora privada de energia do Brasil, biomassa, eólica, hidrelétrica, termoelétrica e solar. Aqui, pessoal, só um detalhe. Quando eu fui estudar, estudei, melhor dizendo, o índice de dividendos, o IDIV, para ver o PL, pulei lá no Status Invest e fui ter uma noção de como está o PL. Só para vocês terem uma noção, o PL hoje do IDIV está em torno de 10 vezes, 9,5 e 10 vezes. O do IBOV, por conter as commodities, as empresas de commodities, está em 20. O Small Caps também, 19,5 e 20. Quem está sofrendo mais no mercado são as empresas que acompanham o IDIV, geralmente as empresas de valor. Já há maduras, que têm baixo crescimento. Se você está procurando desconto, o desconto está em valor de maneira geral. Há um trade muito específico de crescimento em detrimento do valor. Então, o dinheiro está no crescimento hoje. Pode ser pela conjuntura macroeconômica de um juros baixíssimo, de liquidez exacerbada no mercado? Pode ser. Mas é um fato que, se você quer buscar desconto, esse desconto está de maneira mais próxima ou até existe, de fato, no valor intrínseco das ações, nas ações tradicionais, vamos dizer, das empresas já maduras. Valuations de empresas de tech ou empresas de crescimento muito forte, acelerado, estão hoje mais esticados. No caso aqui, de maneira grotesca, eu estou comparando o índice de Small Caps e o índice Ibovespa com o IDIV. Então, a gente pode falar que as ações de dividendos estão pela metade do preço de uma ação ou do ciclo de commodities ou ação conectada com materiais básicos e commodities ou, de repente, Small Caps de crescimento. Então, há um desconto no índice de Small Cap, no índice de dividendos. Pessoal, se comparado com o Small e o Ibovespa, sim. Agora, eu trago a Inge direto para vocês aqui. Certo? Eu vou pular um pouquinho os seus indicadores fundamentalistas que são show de bola, não vou cornetá-los. Eu só queria colocar para vocês a capacidade que a empresa tem de geração de caixa, um pouquinho de aumento da dívida atual, mas isso é compensado com o EBITDA crescendo junto e uma governança formidável. O gráfico chama a minha atenção porque, pessoal, vou trazer aqui para o centro, se é que consigo me encaixar aqui no centro. O que eu acho interessante, principalmente no momento atual? Aliás, eu aumentei o cursor. Não sei se vocês estão vendo a setinha, está maior aqui. Deixem nos comentários se dá para vocês verem se está visível o suficiente, porque eu recebi uma cornetada muito justa, por sinal, de tentar aumentar o cursor do mouse para vocês verem onde eu estou clicando. me dê a opinião se melhorou, porque eu posso aumentar ainda mais e até posso mudar de cor, se vocês quiserem. Por enquanto, ele está preto e branco aqui, ele vai mudando de acordo com o fundo. Enfim, pessoal, o que eu acho interessante é que a gente pode estar arrumando para um ciclo de consolidação. E consolidação na análise gráfica, você não precisa ser nenhum mago, mas visivelmente fica simples, ou pelo menos eu espero que simples, pessoal, nunca é fácil, mas simples é de identificar suporte. E suporte, eu digo preços mínimos e quando atingidos, há um desequilíbrio comprador, há mais compras do que venda. E assim, nos candles, nessas velinhas que vocês conseguem ver, geralmente as sombras inferiores, dependendo do tempo gráfico que você está olhando, indicam que houve mais compras ali do que vendas. Aí formam essas sombras interessantes. E no caso da Engel, ela passou de 2012, 2013 até 2018 consolidada, até esse ponto aqui, em consolidação. E se você conseguiu identificar lá em 2014, nesse momento aqui, esse suporte que já vinha acontecendo em 2012, já vinha acontecendo aqui também, 2012, 2013, poxa, 2015, 2016, 2017, e aqui, não sei se já estamos em 2018, sim, estávamos entre 2017 e 2018, foi tranquilo você fazer a sua estratégia de aportes, utilizar a análise técnica para investimento, não só para especulação, de repente pode ser especulação também, mas você poderia, ao invés de simplesmente comprar todo mês, fazer o dollar cost average, que você vai comprando todo mês ali, certo? e fazer no seu médio, você também pode adicionar uma estratégia de análise técnica, utilizando o suporte. Em ações de valor, geralmente, que tem ali aquela previsibilidade maior, e crescimento baixo das suas receitas, elas ficam consolidadas até a maior parte do tempo, porque a subida aqui se deu em um ano, foi de 2018 para 2019, mas você tinha que estar no jogo, para aproveitar essa alta. então no mundo, no meu mundinho aqui, de dividendos, de empresas de valor, aquela coisa bonita, há essa característica, pelo menos em mercados normais, por enquanto nosso mercado está muito eufórico, para algumas empresas de valor, mas enfim, há essa característica normalmente, se a gente aumentar o time frame, o tempo estudado, e para décadas, ela fica ali 3, 4 anos, numa lateralização chata para caramba, para quem quer ver rentabilidade na carteira, só que em um ano, ela sobe, e quem não está no jogo, vai falar, ainda mais se for grafista, que nem eu, vai falar, putz, está cara, esticou, e vai ficar fora do jogo, então em um ano, para falar a verdade, deixa eu trazer uma outra ferramenta, do TradingView aqui, que também dá tempo, não só o preço, ela, aqui em 19 meses, subiu 131%, já, o tempo de consolidação, foi, de aproximadamente 71 meses, então você tinha que estar no jogo, durante 71 meses, 2.161 dias úteis, aqui não são, perdão, dias corridos, não são dias úteis, se eu não me engano, o TradingView passa dias corridos, mais de 2 mil dias, você teve que estar ali, posicionado, ou se posicionando, via análise técnica, ou via, simplesmente, aportes mensais, para participar dessa digníssima onda, de rentabilidade, junto com os dividendos, de 519 meses, 580 dias, tá, então, 2 mil dias laterais, 500 dias de euforia, então, tem que estar no jogo, durante o tempo, que não é muito sexy, participar do ativo, para, de novo, conseguir, surfar onda de alta, então, sim, mercado de valor, também, cresce, também, dá rentabilidade, via valorização das ações, ele só tende a demorar mais, do que ações de crescimento, portanto, o momento atual, pessoal, se eu fosse dar uma de, de, tarô aqui, o alter mercado, eu diria que, entre os 38, e aqui nós temos, caudas inferiores, de novo, entre os 38, e 33, pode ser a nova, a nova região, que nós encontramos, aqui embaixo, dos 17, aos 14, aqui, aproximadamente, dos 15, aos 17, então, essa região, que eu vou desenhar, um retângulo, pode ser na Engie, via análise gráfica, o próximo suportinho, que vai bater, em 2022, em 2023, em 2024, e portanto, se você tiver, um alarmezinho ali, o TradingView disponibiliza, você por alarme, você pode fazer, o mercado trabalhar, para você, quando o alarme soar, e você tiver, um cascalho na conta, você pode, vamos investir, via análise técnica, também, não só especular, então, esse é o insight, que eu gostaria de dar, para vocês, de uma empresa, espetacular, de um setor, de utilidade pública, que deve fazer parte, o setor, não sei a empresa, de uma carteira, de previdência, pelo menos na minha opinião, de dividendos também, porque tem ali, previsibilidade, e concessões interessantes, pessoal, é isso, eu tinha para falar, da Engie, espero que vocês, tenham gostado, fico aqui, à disposição, para perguntas, se vocês quiserem, convite feito, para segunda-feira, todos, vocês que foram, para Necton, e vocês que não estão, na Necton, participem da live, vai ser o nosso, morning call, das 10h, 15h, 10h30, tá certo, venham para a live, aqui, participem, eu devo mostrar, pelo menos um ativo, que eu vou aportar, já estou aportando, um ativo em específico, da carteira, tá, e convido vocês, a participarem, de coração, certo, um grande abraço, até o próximo vídeo, tchau, tchau.